Michel Temer reafirma que não vai renunciar. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente desafiou a oposição a derrubá-lo do cargo. É. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom dia. A questão toda que se coloca é o governo acabou, a gente só não sabe quando o presidente vai cair em si, pegar o boné e ir embora. Ele, na verdade, só não fez isso até o momento porque ele tem medo de ser preso. Essa é a questão central. É a questão da prisão dele, pelos crimes que ele cometeu. No último final de semana foi muito agitado, sábado, domingo, mas todo mundo que teve a oportunidade de, com calma, ler a documentação existente sobre o caso, realmente ficou estarecido. Quando o jornal Folha de São Paulo tem que citar o jornal porque foi citado pelo presidente e apresentou um laudo, um laudo referente àquela gravação, ele ariante. Vocês podem acessar o laudo na internet, eu li com calma. O sujeito que fez não é especialista no assunto. Primeiro, não tem formação no assunto. Segundo, terceiro, tem um problema com a língua de Camões inacreditável. Ele, em vez de escrever Maria Silva, que é presidente do BNDES, escreve Marina Silva. Comete erros. Como ele escreveu o advogado, está lindo. É uma nova grafia, viu, senhores bachareis. Conversem com ele. E a grande questão é que o jantar fracassou de ontem, teria um jantar, todo mundo resolveu cair fora. E a questão que se coloca agora, cada vez mais, é que o presidente está colocado contra a parede. Ele tem de renunciar. Seria o melhor para ele, para o Brasil. Principalmente no Brasil, eu não estou pensando no presidente. Nós temos que pensar no Brasil. O Brasil não suporta mais um processo de impeachment e nenhuma paralisação da máquina governamental. E o presidente precisa explicar algumas coisas para o Brasil. Muitas. Mas eu gostaria, no momento, hoje nós teremos bastante tempo para tal, que ele explicasse como é que o coronel Lima recebeu um milhão para ele. E eu gostaria que o coronel tivesse a hombridade, viu, coronel, de aparecer ou atender aqui a Jovem Pan, de explicar aquela fazenda em Duartina e o um milhão que o senhor recebeu. De uma das vezes. Segundo o senhor Rocha Loures, né, o Rodrigo Rocha Loures e tal, que, de acordo com a entrevista à Folha de São Paulo, ele recebeu os 500 mil aqui numa pizzaria nos Jardins, né. Aquela cena derruba qualquer governo. Eu queria saber onde está o Rocha Loures, o deputado que recebeu dinheiro para o presidente da República, né, e que foi elogiado pelo presidente na conversa com o Joesley Batista e tal, e que, inclusive, foi elogiado aqui na entrevista que ele deu hoje ao jornal Folha de São Paulo. E uma outra pergunta, que é óbvia, né, aonde está os 500 mil? Foi aonde parar? Os 500 mil reais? A mala? Bem, a mala eles devem ter jogado no Rio Tietê, né, porque sabe que pode ter um chip. E os 500 mil reais? Onde estão esse pequeno volume e tal? E é bom lembrar e para concluir que era uma semanada. Eles iam receber, portanto, 2 milhões de corrupção por mês. 500 mil por semana. Um governo desse não pode continuar. Nós já tivemos muita coisa chincalhada, mas chega, né. Tem de colocar para fora, pedir o boné, ir embora, né. Resolver o problema da fora e resolver o problema constitucionalmente, de acordo com a Constituição. Por fim, nós não podemos ficar dando espaço para quem? O Lula, no fim de semana, disse no Congresso do PT, no ABC, que o PT sabe como combater a corrupção. O Lula, o chefe da quadrilha, criminoso maior da República. E o Renan disse, se falassem para mim de propina, propina eu daria ordem imediata de prisão. Não dá, né. Chega. Ninguém quer mais saber de Lula, Temer, Renan, de Aécio, o marginal. Chega, né. Queremos um Brasil digno, ético e com respeito. Nós queremos trabalhar e não ter quadrilha no Palácio do Planalto. Nós queremos trabalhar e não ter quadrilha no Palácio do Planalto. Nós queremos trabalhar e não ter quadrilha no Palácio do Planalto. Obrigado.